Se encontrou uma flor, ela mora aqui no meu coração Se perdeu de mim, enquanto eu regava o nosso amor Longe de ti, eu só sonhava, querendo estar Sonhando acordado, onde você foi parar Minha pequena flor Já vi olhando pra mim, com seu sorriso Me desejava, querendo estar do meu lado Oh minha flor, do meu coração, ainda vivi Minha flor Minha flor Minha flor Minha flor Meu coração logo pegou o fogo Eu já sabia, era você, a minha flor Eu sempre penso em você, você vem aqui dentro de mim E sempre será a minha terra, sempre A minha flor A minha flor O sangue será a minha flor